Oi gente, tudo bom? Meu nome é Helene Negrão, pra quem não me conhece. Eu vim aqui hoje pra contar pra vocês sobre a minha experiência de domingo agora, dia 20 de dezembro, com a medicina do Bufovarius, que é um sapo que só existe lá no deserto do México, deserto de Sonora. Pra começar esse vídeo, cabe a mim fazer uma distinção pra vocês de algumas coisas aqui, porque como tem gente de todo tipo aqui, não somente as pessoas que já tiveram experiências enteógenas, mas também as pessoas que nunca tiveram e tem algumas coisas já na sua cabeça, então eu queria esclarecer a origem da palavra droga, porque muitas pessoas associam essas substâncias à palavra droga. Então, o que é droga, de acordo com o dicionário? Droga é qualquer produto, substância, utilizado em farmácia ou em laboratório. A segunda definição que a gente tem pra droga é qualquer substância que cause dependência nas pessoas, ou que seja tóxica e que seu uso prolongado traga malefícios pra saúde. Então, dentro dessa proposta, droga seria tudo aquilo que cria vício. Então, dentro disso, café seria uma droga, cigarro é uma droga, álcool é uma droga, açúcar é uma droga, automedicação é uma droga. Então, a gente tem vários tipos de substâncias que causam dependência, certo? E quando a gente fala dessas substâncias que nós chamamos de enteógenas, por que elas são enteógenas, Ellen? Elas são enteógenas porque elas são medicinas, né? São substâncias traídas de plantas, são sempre naturais, traídas de plantas ou de animais. E essas plantas têm o poder de se conectar com o nosso corpo, normalmente levando você a uma conexão divina, a uma conexão espiritual com a natureza, com o todo, e se aprofundando dentro de você mesmo e encontrando respostas, assim, dentro de você. Então, lá são plantas dedicadas ao autoconhecimento. Substâncias dedicadas ao autoconhecimento. Então, aí a gente já traz uma diferença entre psicodelia e enteogenia. O que seria Ellen, então, psicodelia? Psicodelia seriam todas as substâncias que foram criadas sinteticamente pelo homem para causar esses mesmos estados alterados de consciência. E a enteogenia seriam essas substâncias que, na verdade, são utilizadas há milênios por culturas de diferentes origens, né? Na Índia nós temos o Soma, no Peru, na Amazônia nós temos a Ayahuasca, no México tem o peyote, a mescalina, o cogumelo, a psilocibina. Então, nós temos vários, 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 não sei, nem saberia falar todos. Que são substâncias utilizadas por tribos, né? Ancestrais. São coisas que têm um contexto de conexão com o divino. E a psicodelia, é claro que ela pode te dar estados alterados de conexão divina, de autoconhecimento. Mas não é o propósito delas. Normalmente as pessoas usam como uma droga recreativa, né? Pra se abrir, assim, pra abrir a mente, pra novas percepções, abrir portais na sua mente. Mas quando a gente fala de enteogenia, normalmente a gente tem uma guiança, a gente tem uma pessoa que sabe navegar, né? A gente chama isso de psiconauta, né? Que são pessoas que sabem navegar dentro da sua psique e da psique do outro. Que seria o papel dos xamãs dentro das tribos. E sempre com o propósito de cura e de elevação espiritual, né? Elevação da consciência. Então, dito isso, eu vou começar a contar pra vocês sobre o que é, afinal de contas, essa experiência com o bufo alvárus. Pra quem já tomou ayahuasca, normalmente os situais são todos feitos em conjunto com várias pessoas. No bufo é diferente. No começo o xamã chega e explica pra gente pra que é que serve a medicina. E aí a explicação que ele deu pra gente nesse dia é que a medicina desse sapo, e cabe ressaltar que esse sapo, ele só existe nesse deserto de Sonoro no México. E é uma secreção. Ele explicou que é como se fosse uma espinhazinha no sapo, que o sapo, ele vive no meio ambiente dele normal, não é criado confinado. O xamã pega o sapo e ele extrai esse líquido que tem no sapo e depois ele devolve ele pra natureza. Aí ele seca uma substância e ela é inalada através de um bong, eu acho que é um bong o nome disso, né? É um inalador assim que você acende e sai uma fumaça. Eu nunca tinha usado essa medicina e nem esse negócio, por isso que eu não sei o nome direito. Mas enfim, aí ele explica que essa medicina faz um trabalho de reset. Digamos que é como se você fosse um computador, cheio de informações, e aí você ingere essa medicina e ela vai dar um reboot no seu sistema. Então o seu ego, ele vai se dissolver e aí a partir disso você consegue se reconstruir. Então é importante que ao longo dessa cerimônia você tenha uma intenção bem clara na sua mente pra te guiar. Que é pra você chegar nesse objetivo no final da experiência. E não simplesmente, ah, vamos tomar aí pra ver o que que dá. Essa é principalmente uma das grandes diferenças dos psicodélicos pras medicinas enteógenas, que são sempre usadas dentro desse contexto de busca espiritual, de busca por clareza, de busca por conexão, né? De busca por cura, de modo geral. Então ele explicou tudo isso pra gente e é diferente da Ayahuasca, né? Porque geralmente todo mundo toma e fica todo mundo junto no círculo ou deitado, assim, depende do lugar que a gente vai. O bufo não. O bufo, ele é usado individualmente. Então o chamou pega você, coloca você na frente dele, você tem uma conversa, você conta qual é o seu propósito, qual é a fase da sua vida que você está atravessando, o que você pretende com aquele... com o ritual, né? E aí o chamou vai falar pra você se aquele propósito está adequado ou não, vai conduzir você um pouco nesse processo. Em seguida ele vai pedir pra você relaxar, você vai inspirar e expirar profundamente, sentindo confiança no processo, sentindo que tem alguém ali pra te guiar, né? E aí você vai inalar aquela substância pelo máximo de tempo que você conseguir. Então você segura naquele negócio e você tem que tragar, né? Então pra quem não sabe fumar, ou quem nunca fez isso, vai ter que aprender a fazer, mas ele explica tudo na hora. Então você vai sugar aquela fumaça por dentro do seu pulmão, assim, bem lentamente, tipo... Minha respiração é meio curta. Mas aí você segura. Gente, é quatro segundos a medicina já te levou pra outro lugar. Os efeitos dependem de pessoa pra pessoa, assim como na Ayahuasca. Não tem como eu falar pra você que você vai usar e que você vai entrar num estado de conexão divina com o todo, que o seu ego vai se dissolver completamente. Isso é uma coisa que as pessoas costumam relatar frequentemente. Nesse atual que eu fui, várias pessoas tiveram experiências do tipo. Mas é claro que isso também depende da sua própria capacidade de entrega pro momento do que tá acontecendo, né? Se entregar. Por que que eu falo isso? Porque a gente tem resistências, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade pra morrer, pra desistir. Então quando eu tomei Ayahuasca, eu tive muitas mortes, muitas mortes. A minha dificuldade maior é ir pra vida. Ir pra morte, eu considero mais fácil morrer, né? Não sempre consideria isso, mas a partir das experiências que eu tive com a Ayahuasca, eu consegui morrer pra muitas coisas. E o que que é morrer? Nesse sentido, eu acho que quando a gente usa esses enteógenos, a gente tá muito mais conectado com essa questão da morte. A gente perde um pouco desse medo da morte. Pelo menos da morte desse corpo, né? Traz pra você a certeza, sabe? De que existe algo muito maior do que você. E não é uma coisa assim que alguém disse pra você. É uma coisa que você sentiu. Portanto, você se torna mais integrado com a sua própria divindade, né? Você começa a perceber que você consegue se conectar com Deus. Não daqui da terra pro céu. Mas a partir de dentro de você mesmo, né? Que é a partir de dentro de você que você consegue se conectar. Então, essa questão da morte, ela era bem presente pra mim nos meus rituais de Ayahuasca. E quando eu tomei o bufo, pra mim aconteceu uma coisa que é exatamente o contrário. Eu queria, eu senti... Então, eu vou mostrar, vou colocar um videozinho aqui pra vocês. Pra vocês verem isso. Eu tomei imediatamente, eu abaixei a cabeça. E aí, eu comecei a apresentar a resistência. Porque eu senti que tinha uma coisa me empurrando pra uma luz. E uma coisa me puxando pra trás. Um peso, assim, como se fosse uma ancestralidade. Como se fosse o peso do planeta inteiro, assim. Era o que eu senti naquele momento, assim. Uma energia, assim, do planeta inteiro me puxando pra trás. E eu falei, não, eu não quero. É muito dolorido. Nossa, eu não quero. Eu quero morrer. Era uma energia muito difícil, sabe? Um é puxando pra frente, um é puxando pra trás. E aí, eu falei pra ele que eu queria morrer. Que eu queria desistir. E é uma coisa que eu tenho frequentemente. Tive muitas vezes na Ayahuasca. Uma vontade de ir embora daqui, sabe? Desse planeta, né? E depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante comentar, né? Que aí eu consegui fazer essa transição. Porque o xamã, ele ficou tocando um sino, né? Que ele vai meio que conduzindo a gente. O xamã, inclusive, ele fuma junto com a gente. Pra entrar dentro da sintonia, né? E aí ele começou a falar algumas coisas pra mim. E aí ele falou, por que você quer ir embora? A vida é tão linda. Veja a vida. E eu não queria ver a vida. Eu queria ficar de olho fechado. Eu queria, na verdade, eu queria voltar a sentir o que eu já senti na Ayahuasca. Que é uma conexão, assim, de você desaparecer. O seu eu, né? O seu ser, a pessoa que você acha que você é. No caso, a Ellen, né? Ela desaparece. Ela some. E no lugar disso, vem uma coisa muito maior. Tipo, uma energia de amor muito grandiosa. Se vocês quiserem, vocês pedem pra mim aqui nos comentários que eu explico pra vocês sobre a primeira maravilhosa e mágica experiência que eu tive na primeira vez que eu tomei Ayahuasca. que é a experiência que eu tô relatando um pouquinho aqui, resumidamente pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Então, eu queria voltar pra isso. Eu não queria esse movimento pra frente, sabe? Porque esse movimento pra frente, na verdade, era um movimento de eu ter que me assumir como Ellen. de estar nesse planeta, eu sentir isso naquele momento, que eu tinha que viver, que eu tinha que vir pra essa vida daqui. Porque a minha vontade era ficar naquilo, naquela transcendência, né? Que eu tive lá atrás. E que eu buscava muito. E aí, ele me fez abrir o olho. Gente, a hora que eu abri o olho, eu senti uma explosão de luz no meu olho. Veio uma explosão de sensações, assim, na pele, no corpo. De repente, eu descobri que eu tinha um corpo e que aquele corpo sentia muitas coisas. Uma intensidade, uma intensidade muito grande de sensações. Que eu só posso associar a quando a gente nasce e é criança. Porque eu lembro que durante muitos anos da minha vida, eu busquei sentir algo. Algumas coisas que eu só sentia quando eu era criança. Eu tive momentos na minha vida que eu, quando criança, eu deitei. Teve uma vez, por exemplo, vou falar mais especificamente. Teve uma vez que eu estava na praia e eu deitei na areia e comecei a olhar para o céu. Então, um céu muito diferente. É como se o céu fosse o próprio mar. E, assim, aquilo, assim, eu entrei num estado, assim, sabe? Eu não sei, parecia que eu tinha entrado realmente num estado. Que mais tarde eu vinha descobrir como um estado de conexão divina. E eu tinha isso frequentemente. Eu tinha com flores, eu tinha com... Por exemplo, eu entrava num porão escuro e eu vi aranhas. Assim, de ficar sozinha, eu entrava muito facilmente nesses estados. Então, eu tenho uma tendência muito natural. Minha, já desde pequena, para a introversão, né? Para estar sozinha comigo mesma e ficar sentindo essas coisas. E aí é difícil ir para a vida mesmo, sabe? Me colocar diante da vida. É mais fácil fazer esse movimento de recolhimento para mim. E essa medicina, ela fez o contrário, né? Então, ela fez eu voltar para o mundo. Então, eu senti como se eu estivesse aceitando viver de novo, sabe? Que eu não desejei a morte como das outras vezes na emasca. Eu sentia, na verdade, que ela estava me empurrando para uma vida. Mas eu não tinha força de ir sozinha. Quem me deu essa força foi a guiança do xamã. Sem ele, eu não teria conseguido fazer isso. Então, essa foi a minha experiência. Eu consegui, digamos assim, aceitar, né? Que eu estou aqui nessa vida. Que eu estou aqui nesse corpo. Inclusive, aceitar que eu sou mulher, né? Eu levei muitos anos para aceitar isso, assim. Porque quando eu era criança, era muito difícil essa coisa de ter sexo no mundo. Se enquadrar em papéis. Ser mulher e mulher tem que ser desse jeito. Se você é homem, você é daquele jeito. Então, existe uma idade ali que a gente não precisa muito se preocupar com isso. Mas aí, quando isso começa a acontecer, ele começa a ser um processo doloroso, né? Como se a gente estivesse decepando coisas que são naturais para a gente. Para se adaptar ao mundo. E aí, eu senti que eu podia ser eu mesma naquele momento ali. Porque, ah, e vale ressaltar que como intenção, eu vou contar para vocês que a minha intenção foi coragem. Eu pedi confiança. Mas está integrado com essa palavra da coragem também, sabe? Porque é confiança para ser eu mesma. Confiança para me expressar. Confiança, sei lá, de que eu não vou morrer sendo eu mesma. E que se eu incomodar alguém, o problema da pessoa não é meu. Eu tenho o direito de desistir. Eu tenho o meu espaço, né? Então, eu queria ter essa coragem, assim, de sair dessa minha conchinha, aconchegante. Né? Ah, de amor. Porque quando eu estou sozinha, eu sinto muito amor. Mas aí, quando a gente vai para o mundo e a gente tem que lidar com o dia a dia, com o nosso ego. Com os conflitos que surgem. E cada um tem um desejo. Então, aí, isso se torna um pouco mais complicado, né? E aí, eu queria muito, já que é para eu estar aqui, né? Já que não é para desistir dessa aventura, que eu conseguisse aproveitar da melhor maneira. Então, eu pedi por confiança. Eu pedi por coragem. E aí, me aconteceu isso. Não tive uma inspiração, uma conexão de bem-aventurança, de união cósmica, conexão divina. Não. Eu tive um empurrão, assim, vai para a vida. Porque foi o que eu pedi, afinal de contas, né? E eu acho que é isso. Esse ritual foi feito aqui em Curitiba. Esse xamã, ele vem aqui para o Brasil. E quando ele vem, ele faz, tipo, uma tour, assim, por várias cidades. Depois, ele volta para o México. Então, eu sei que existem alguns lugares aí. Eu acho que em São Paulo tem um lugar bem legal que faz medicina, que faz rituais com essa medicina. Eles têm até uma equipe de psicólogos. Então, quem quiser saber mais. Eu não acho interessante... Eu agora vou dar uma opinião pessoal sobre isso. Eu não acho que as medicinas sejam para todas as pessoas. Existe até uma coisa que eles falam lá no Céu do Mapiá, né? Que é a Igreja do Daime. Que é assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Isso é uma verdade. Existem, inclusive, pessoas que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, que não devem ingerir essas substâncias. Elas precisam, antes, procurar um médico que compreenda... Que tenha essa percepção, né? Sobre o xamanismo, sobre a enteogenia. Para saber se elas podem tomar ou não. Então, eu quis levar esse vídeo aqui para contar, em primeiro lugar, sobre como foi essa experiência, né? E também tirar um pouco desse preconceito que as pessoas têm sobre essas substâncias xamânicas, né? Substâncias que também são chamadas de medicina, as plantas de poder. Eu acho que dá para a gente falar muito mais sobre isso, né? Por último, né? Eu me lembrei de uma coisa, né? Cabe ressaltar que essa substância do sapo, ela é a 5-M-O-D-M-T. E o DMT é considerado, desde ali da década de 50, né? Como uma molécula espiritual. Porque ela leva, realmente, as pessoas a entrarem em estados de consciência que não são assimilados pelo nosso cérebro na nossa vida cotidiana. E a gente sabe, né? A neurociência já explica que a gente não usa toda a possibilidade que existe dentro do nosso cérebro. Então, é como se as substâncias abrissem caminhos neurais. Inclusive, essa substância que tem nesse sapo, ela é considerada neurogênica. Que é uma substância que produz novos caminhos neurais no cérebro da pessoa. E o que isso quer dizer? Ela ajuda muito pessoas que têm dependências químicas. Compulsões, por exemplo. Inclusive, a elástica também faz isso, né? Ela é usada como tratamento para adições, né? Por quê? Porque ela entra no nosso cérebro e ela consegue formar novos caminhos. E o que são os vícios? O que são as compulsões? São caminhos neurais produzidos pelo hábito. Sabe quando a gente tem um disco, assim, que tem aqueles riscos, que é onde fica gravada a música, aqueles viniz de antigamente? Então, digamos que aqueles risquinhos que tem ali são os caminhos neurais, que foram feitos de tanto a gente ficar repetindo um hábito. Então, quando a gente quer mudar um hábito, a gente tem que criar um novo caminho neural. E isso requer disciplina, paciência para fazer durante determinado tempo uma mesma coisa, até você conseguir substituir um hábito por outro. E quando você toma uma substância dessas, ela facilita, ela, digamos assim, que ela desmonta alguns caminhos neurais e fica mais fácil para você conseguir criar novos, novos caminhos. Então, novas qualidades emergem disso, né? Porque aí você consegue se livrar de um tanto de tralha e de padrões de repetição que você tem dentro do seu cérebro. Eu acho que é isso que eu queria contar para vocês hoje. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre isso. Eu tenho 10 mil e uma experiências para contar para vocês sobre essas coisas. Mas essa, em especial, eu queria muito compartilhar com vocês, porque foi a data do meu renascimento, digamos. Foi a data que eu aceitei que eu estou aqui na Terra e que eu estou aqui para ser eu mesma e para compartilhar com as pessoas quem eu sou da melhor maneira possível. E é isso, né? Eu também tenho uma outra série de vídeos aqui, só para fazer uma propagandinha, que é de um livro bem legal chamado Ouse Ser Você Mesmo, que eu estou, inclusive, terminando a série agora. Faltam poucos episódios. Essa série muito me ajudou a chegar até o momento que eu cheguei aqui hoje, culminando com esse renascimento aí. Então, se você quiser ter algumas dicas desse processo de se tornar você mesmo, eu recomendo que você assista essa série comigo. E se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal, dá uma help aí. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não sei se eu vou repetir isso ou não, mas enfim. Um beijão para você e tudo de bom. E cabe também ressaltar que essa substância está sendo estudada por cientistas no mundo todo, notadamente lá na Califórnia. Inclusive, eles já até sintetizaram essa substância para utilizar no tratamento de depressão, de ansiedade. Então, tem vários, vários estudos. Eu vou deixar o link para vocês aqui de alguns deles. Eu vou dar uma procuradinha. Eu não li os estudos em si, eu li algumas matérias também. Eu vou deixar o link dessas matérias para vocês poderem se aprofundar um pouco nisso. saberem mais sobre essas substâncias e como elas ajudam as pessoas a se curar de diversos males da alma, da mente, do corpo. E é isso. E aí eu quero falar um pouco sobre essa questão dessas substâncias. Essas substâncias começaram a ser estudadas ali na década de 40. Inclusive, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês. Pouca gente sabe que o Freud, o pai da psicanálise, ele utilizava cocaína nos pacientes dele. Então, esse uso de substâncias químicas nas pessoas, ele é muito antigo. E a ciência começou a se apropriar dessas substâncias para fazer estudos, claro, né? Para descobrir o que é que causava benefícios nas pessoas. E aí começaram a acontecer muitos estudos a partir ali da década de 40, década de 50. Teve um psiquiatra, que eu não lembro o nome agora, mas que começou a estudar essa molécula da DMT. E aí aconteceu todo aquele movimento da contracultura, né? As pessoas começaram a... Os hippies começaram a utilizar LSD, principalmente, que é uma substância extraída de um fungo, se não me engano. Do trigo, alguma coisa assim. E aí começou a ter essa proliferação de abuso, né? Começou a ter abuso, inclusive. As pessoas não estavam mais usando dentro de um contexto religioso. Começaram a usar dentro desse contexto cultural, né? Para fazer resistência, né? Ao que estava acontecendo no mundo naquele período. E aí começou a surgir um preconceito muito grande, porque muitas pessoas surtaram. As coisas saíram do controle. E aí as pesquisas foram, ó, cortadas. E hoje em dia a gente tem muito preconceito com essas drogas por conta disso, né? Por conta desse uso indiscriminado das substâncias. Só que quando a gente fala desses rituais aqui dentro, desse canal, né? A gente... Eu, né? Estou sempre me referindo às experiências místicas, transcendentais. As experiências de conexão com o todo e de cura, né? As pessoas, quando usam essas substâncias dentro desse contexto, chamando que elas estão sempre em busca de cura, de melhoria, de expansão de consciência, de aprimoramento de si mesma. Então, o modo como você usa as coisas muda um pouco a natureza das próprias coisas, né? A sua intenção, ela vem na frente do que aquela substância pode te trazer. Então, é bem diferente você usar uma substância que veio direto da natureza. Através de uma pessoa que está conectada com a natureza, que é um xamã, que te guia para isso. Através da sua própria pureza de intenção. De você usar simplesmente uma droga por um motivo recreativo. Aqui não cabem julgamentos. Eu mesma já fiz o uso recreativo de drogas para conhecer sobre elas. E eu até acho que realmente é diferente. Você pode até ter uma experiência de comunhão muito grande com as drogas psicodélicas. Mas não é garantia de que você vai conseguir sair dela uma pessoa melhor, uma pessoa curada, uma pessoa integrada. Nesse sentido que essas duas coisas se diferenciam. Então, eu espero ter deixado as coisas claras aqui nesse vídeo. Se eu não deixei, vocês, por favor, deixem seus comentários que no próximo vídeo eu posso falar um pouco sobre isso. E se vocês quiserem saber sobre outras experiências que eu já tive com esses enteógenos, vocês podem me perguntar, porque eu vou ter um prazer imenso de contar para vocês. Eu te dou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí